Olá! Estamos aqui para a nossa primeira aula do curso básico de instrumentos de sopropercussão da Ação Música na Rede. Eu sou o professor David Pelegi e hoje contaremos uma breve história sobre a tuba. A tuba é o mais novo e o mais grave instrumento da família dos metais. Ela foi inventada pelo alemão Johann Moritz em setembro de 1835. Existem tubas de diversos tamanhos, modelos e afinações, como as tubas contrabaixo, que são as tubas em si bemol e em dó, as tubas baixo, que são as tubas em mi bemol e em fá, e temos também as tubas tenores, que são conhecidas como eufônios ou bombardinos. Existe também um modelo de tuba bastante usado em bandas e fanfarras. Este modelo é chamado de Sousa Fone. Ele foi inventado pelo americano John Philip Sousa em 1860, pensando naquele músico que precisa tocar marchando, pois esse é um instrumento que o músico praticamente veste ele, tendo todo o peso do instrumento em seus ombros. Apesar da tuba surgir por uma necessidade de um instrumento grave, com grande potência sonora, primeiramente para incorporar as bandas militares, ela também conquistou um espaço muito importante dentro das orquestras sinfônicas, ganhando partes importantes e solos expostos, abordados por todos os compositores. Pelo seu timbre grave e grande potência sonora, a tuba também começou a ser incorporada nos grupos de jazz, aonde em 1940 o músico Miles Davis deu a introdução total desse instrumento nos grupos. Sua construção é feita em metal, com tubos enrolados, começando em um tubo pequeno, onde encaixamos o bocal, que é chamado de cano de embocadura, e terminando em um sino grande, que chamamos de campana. As tubas podem ser encontradas de 3 até 6 cilindros, podendo ser eles pistos ou rotores. Por falar em bocal, vocês sabem o que é o bocal? É esta peça aqui, que encaixamos lá no cano de embocadura do instrumento. Peça essa que é responsável pela reprodução do som no instrumento. Mas isso já é um assunto para outra aula. Bom, por hoje é só. Na próxima aula falaremos um pouco sobre a montagem, a desmontagem e também sobre o nome das partes do Sousa Fone. Espero vocês lá! E até a próxima aula falaremos um pouco sobre a montagem, a desmontagem e a desmontagem e a desmontagem. E até a próxima aula falaremos um pouco sobre a montagem, a desmontagem e a desmontagem e a desmontagem. E até a próxima aula falaremos um pouco sobre a montagem e a desmontagem.